Uma criança de seis anos foi vacinada contra a Covid-19 por engano em Criciúma. A repórter Carol Carvalho vai nos trazer mais detalhes agora. O caso aconteceu aqui na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Bárbara. A criança, um menino de seis anos de idade, foi trazido até a unidade pelos pais para receber uma vacina do calendário, a vacina da influenza, que é sim aplicada em crianças. Só que na hora da aplicação, a enfermeira, a vacinadora, teria se confundido e acabou aplicando uma vacina contra a Covid-19. Uma vacina da Pfizer que só é utilizada no Brasil para crianças e adolescentes acima de 12 anos de idade. E aí, claro, esse caso causou muita repercussão e preocupação também. A Secretaria Municipal de Saúde já está ciente do caso, vem acompanhando a situação, dando assistência à família. A vacinadora foi afastada, uma sindicância interna foi criada, estabelecida para apurar em que condições, em que circunstâncias isso aconteceu. A própria Secretaria Municipal informou, já comunicou, a Secretaria de Estado da Saúde e um médico epidemiologista foi colocado à disposição dessa família para acompanhar o caso da criança. Em princípio, a criança está bem, mas precisa desse acompanhamento, já que no Brasil, as crianças menores de 12 anos de idade ainda não são vacinadas contra a Covid-19. Nós voltamos ao estúdio.